É assim desde o início dos tempos A força mais pura sempre irá prevalecer O bem contra o mal, 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 mal Na guerra celestial Pode me chamar de mim A espada da verdade Não tem outro anjo que faça a metade Mano, eu moro no céu Defendo de toda maldade Lúcifer, Gustavo, passa a vontade E olha essas asas aqui nas minhas costas É canjo mais forte e todo mundo gosta Posso voar para onde eu quero Se eles correr é pior porque eu pego Pra levar fogo pra ter mais perto Agora você não sabe por que eles me chamam de inimigo do inferno E eu, uma gnótica perfeita pra consumir Todos que russam rumo para destruir Mesmo que tente lutar, não vai conseguir Porque eu sou o anjo mais forte Comigo ninguém pode Por isso não tente subestimar o meu poder Foi assim na guerra do céu Na conta da boca do Senhor saiu uma palavra Miguel Que significa Quem poderá ser como Deus Quem foi expulso do paraíso celestial O acusador Inventor do mal Vejo todos os infernais Nunca escarto os olhos, tem o bus satanás Se você sai da minha frente eu tô lutando demais Hoje eu tô no meu respeito é porque eu tô com o pai Nunca sei se não sozinho Filho, faço sempre sacrifício Mesmo que perca esperança Pode ter fé Porque eu sou de Deus E saio sempre contigo E eu aposto que Você nunca irá ver Toda glória e poder Que floresce no meu ser Tô carregando a chama Que nosso país vendeia Pra sempre honraria Não importa o que aconteça É assim desde o início dos tempos A força mais pura sempre irá prevalecer O bem contra o mal Mal, 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 mal Na guerra celestial Ai, 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 ai Pode me chamar de mim A espada da verdade Não tem outro anjo que faça a metade Mano, eu moro no Céu Defendo de toda maldade Lúcifer burro só passa a vontade E olha essas anjos aqui nas minhas costas Ganha mais forte e todo mundo gosta Posso voar para onde eu quero Se eles correr é pior porque eu pego Vai levar fogo pra ter mais respeito Agora vocês sabem por que eles me chamam de inimigo do inferno E eu Miquel Eles não podem se esconder de mim Miquel Por isso que eu me chamo assim Esse nome eu ganhei quando no céu vem vencer Quem poderá? Eu como Deus Pode me chamar de mim Miquel A espada da verdade Não tem outro anjo que faça a metade Mano, eu moro no Céu Defendo de toda maldade Lúcifer burro só passa a vontade E olha essas anjos aqui nas minhas costas É canha mais forte e todo mundo gosta Posso voar para onde eu quero Se eles correr é pior porque eu pego Vai levar fogo pra ter mais respeito Agora vocês sabem por que eles me chamam de inimigo do inferno Eu quero ver Sabe o que eles me chamam de inimigos do inferno O que é isso?